Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. E aí, quem estava com saudade desse quadro por aqui? É um tempinho que a gente não tem um vídeo dele por aqui, não é mesmo? Mas hoje a gente vai matar essa saudade. Hoje eu vou contar pra você dois casos de Chico Xavier. E sim, eu disse casos porque serão mais de um. Serão dois casos porque neste livro aqui, Nossos Momentos com Chico Xavier, o Homem Chamado Amor, de Oswaldo de Godoy Bueno, das editoras Feb e Ideal. Tem alguns casos que são bem curtinhos, então não daria pra trazer assim num formato de YouTube, senão ia ficar um vídeo, sei lá, de 30... Um minuto? 30 segundos? 40 segundos? Não, 30 segundos não, né? Um minuto. Então eu trouxe esses casos pra vocês aqui nesse vídeo. São dois casos curtinhos e interessantes. Pra quem não conhece, Oswaldo de Godoy conviveu com Chico Xavier durante mais de 30 anos, então ele passou muita coisa ao lado do médium mineiro, ele viu muita coisa e aqui nesse livro ele compartilha várias coisas. É bem interessante, aqui no canal já tem vários vídeos contando casos deste livro. E em um desses casos, Chico Xavier fica preso no cemitério. Gente, olha isso! Então pra ouvir esses casos, continua assistindo, aproveita, clica aqui no botão de se inscrever, no joinha, porque assim você me ajuda muito. e me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Oswaldo de Godoy conta pra gente que Chico gostava de visitar o cemitério de vez em quando. E ele mesmo, Oswaldo, visitou algum deles junto de Chico. E algumas vezes ele até pediu seu filho adotivo, Eurípedes, pra que deixasse-o no cemitério e depois de 4, 5 horas ele fosse lá buscá-lo. E numa dessas ocasiões, Chico estava em São Paulo, visitando um cemitério, quando um moço lá, que trabalha lá, deu um sinal que significava que o cemitério estava fechando. Mas Chico não era de São Paulo, ele não conhecia aquele cemitério, então ele não entendeu que o sinal significava que o cemitério estava fechando. Então ele continuou lá. Então quando ele foi sair, ele viu que, na verdade, ele estava preso lá dentro do cemitério já. Então ele foi no portão e tinha um vão ali, e aí através desse vão ele conseguiu falar com um moço que trabalhava na floricultura da frente, pra que chamasse o zelador e tirasse Chico lá de dentro. Imaginem só, gente, ficar preso dentro de um cemitério. O pessoal aqui de casa já ficou preso dentro do museu, igual aquele filme, sabe? Uma noite no museu, pois é. Mas eles não passaram a noite não. O pessoal conseguiu sair. Outro caso é sobre as doações que Chico recebia. Oswaldo conta que Chico recebia muitas doações. E várias vezes, quando ele estava lá na casa de Chico, chegavam caminhões doando roupas, alimentos. E eles já chegavam com aquela pressa, né? Onde eu posso descarregar o meu caminhão? E aí, pra responder essa pergunta, Chico dizia, vamos fazer a entrega. A fome está do lado de fora. Não podemos perder tempo. Vamos, eu vou junto com vocês e quero ver vocês, por justiça, receberem os agradecimentos. O Deus lhe pague. Olha só que exemplo, né, gente? Às vezes a gente fica com coisas pra doar na nossa casa durante semanas. E Chico Xavier dá esse exemplo pra gente, né? De que a fome não espera, o frio não espera. Então, tem coisa pra doar aí? Doe logo, porque tem gente precisando. Vocês já leram essa obra? Já leram? Já conheciam esses casos que eu contei pra vocês hoje? Bom, se não leram, eu indico muito a leitura deste livro, porque ele traz muitas histórias e lições de Chico Xavier, que nos inspiram muito, né? Nos fazem olhar para a nossa vida, para as coisas que nós temos que resolver e mudar, pra que a gente fique um pouco mais perto aí dos ensinos de Jesus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo foi bem curtinho. E eu te espero aqui também no próximo vídeo do canal. Um grande abraço. Até mais.